Não há problema! Não há problema! O que pode suceder É que te busques outro E o outro não darei de olvidar São as coisas que na vida Que já se tornou a manejar Problema na vida Que já se tornou a manejar São as coisas que na vida Que já se tornou a manejar Problema na vida Que já se tornou a manejar Problema na vida Não há problema Não há problema Não há problema E eu Não há problema Não há problema Não há problema Não há problema E eu Não há problema 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 A CIDADE NO BRASIL